Como montar uma estratégia de CEO realmente eficiente? Meu nome é Gallagher, sou diretor comercial da Vistbis Comércio Eletrônico e hoje a gente vai falar um pouco sobre CEO e quais erros que você não deve cometer e como que você consegue começar o planejamento de CEO da sua empresa. Então vamos lá, pessoal, entendendo um pouco como que a gente consegue raciocinar sobre CEO, sobre indexação do mecanismo de busca. A primeira coisa que você tem que fazer é entender o que você trabalha. Como assim entender o que eu trabalho, Gallagher? Para a gente entender qual que é a estratégia correta. E é aí que eu quero chegar no ponto essencial para a gente começar a entender aonde que a gente vai concentrar o esforço de CEO. Imagine que você trabalha num segmento onde você tem uma rotatividade gigantesca de produto na sua loja. Não faz muito sentido você concentrar a sua estratégia de CEO em cima do cadastro de produto. Talvez faça sentido você concentrar a sua estratégia de CEO em cima das categorias desses produtos ao invés de prestar toda a sua atenção dentro do produto. Então você organizar essas categorias, você entender quantas categorias estão no topo da sua loja virtual, entender a quantidade de links que estão lá dentro, o quanto de relevância você está distribuindo para essas categorias principais é essencial para você começar a otimizar o desempenho da sua loja virtual. Tá, Gallagher, entendi muito bem, mas eu fiz a estratégia de forma errada. Ou, não vamos tratar nem de errada, eu tive outra estratégia para a minha loja virtual. Se você já fez toda uma estratégia dentro desses produtos, uma coisa que você pode fazer quando esse produto sair de linha é você ter uma estratégia de produtos relacionados a esse produto que saiu de linha. ao invés de você excluir essa URL e fazer um redirecionamento para um produto novo e você está sempre fazendo redirecionamento, 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 o que você pode fazer? Esse produto saiu de linha, mas os produtos que substituem esse produto ou produtos semelhantes a esse produto estão aqui embaixo. Então, para você que tem uma loja virtual que sofre esse perfil de rotatividade, o que você pode fazer? Simplesmente, quando sai esse produto de linha, você faz algumas alterações dentro dessa landing page, não é para escolher essa landing page, não é para escolher essa URL, não é para escolher as informações, mas sim para você agregar outras informações. Então, quando a pessoa acessar essa landing page, em vez de você colocar a primeira informação, produto esgotado, você coloca uma mensagem amigável para esse cliente e você simplesmente relaciona os produtos do interesse dessa pessoa, que isso com certeza vai aumentar a sua taxa de conversão e o seu ranqueamento também vai com certeza subir. Então, pessoal, a gente vai começar a falar um pouco sobre SEO, algumas dicas básicas e efetivas para você aplicar no dia a dia. Não vou falar nada muito complexo e começar a entrar dentro de detalhes de código e nem nada disso. São dicas simples que com certeza todo e-commerce tem capacidade de aplicar. A dica de hoje foi essa, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Muito obrigado e até a próxima.